Oi pessoal! Hoje eu vim fazer um vídeo especial cortando o meu cabelo. Olha só pessoal, ele tá super comprido e eu quero fazer um corte assim bem simples e bem curtinho. Então agora eu vou lá procurar um cabeleireiro bem legal para fazer isso. E se vocês quiserem vir junto comigo, vamos nessa! Mas antes eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então eu vou esperar. E aí, já se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, eu ouvi dizer que abriu um salão de beleza novo aqui pertinho e eu vou lá dar uma conferida, hein? Vamos lá? Olha só pessoal, tem uma placa aqui. Acho que esse é o salão de beleza, olha só. Cabelo famoso. Cabeleireiro e spa. Promoção! Gostei disso, hein? Adoro uma promoção. Ganhe o corte e a fama? O que será que isso quer dizer, hein? Vamos ver. Participe do meu vlog do dia e ganhe seu corte de graça. Uh, gostei! Parece bem interessante. Boa tarde! Tem alguém aí? Sim, pode entrar! Bem-vindo ao salão de beleza cabelo famoso! Pode entrar, pode entrar e se preparem para a fama! Uh, obrigada! Então, eu acabei de ver que tem uma placa ali na porta dizendo que o corte é grátis. É, sim! E como é que funciona isso? Ah, é muito fácil. É só você participar do meu vlog do dia no meu canal super, ultra, mega famoso. E daí você ganha o seu corte e qualquer acessório totalmente grátis. Uh, gostei! Eu adoro uma promoção, hein? Eu tava feita, peraí! Não, 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 não. Não fala mais nenhuma palavra. Que primeiro, a gente precisa começar a gravar, né? Vou pegar minha câmera. Ah, tá bom. Ih, não sei não, pessoal. Tô um pouco desconfiada, hein? Oi, meus estilosos e estilosas! Tudo bem? Hoje é a sua cabelareira preferida com uma nova cliente! Tadá! E vamos chamar ela de cliente... 372! Ah, não, não. Meu nome é... Não, não, não. Tudo bem. Cliente 372 tá ótimo. Então, pessoal, olha só. A cliente 372 tem um cabelo muito ultra, mega comprido, né? Sobre isso eu tava pensando... Peraí, peraí, peraí. Eu tô com várias ideias. Se vocês quiserem ver todas elas, fiquem aí até o final do vídeo, hein? Solta a vinheta! Ai, pessoal, será que eu confio nessa cabeleireira? Bom, ela parece que tem todo o equipamento aqui adequado, né? Então, vou torcer pra dar certo. Então, meus estilosos e estilosas, eu estou aqui com a minha cliente de novo. Oi. E agora vamos dar uma olhada no cabelo dela. Como eu disse pra vocês, eu tenho muitas ideias. Olha só, o cabelo dela tá super comprido. Então, sobre isso eu tava pensando em cortar ele assim, bem curtinho, sabe? Aqui, assim, no ombro. Não, o cabelo longo tá super na moda, né, gente? É, mas eu não ligo muito pra moda, sabe? Eu tava pensando assim, mais que aqui onde eu moro tá muito calor. E também eu queria doar o meu cabelo. Olha, fica tranquila que eu tenho várias ideias, né? E vai ficar super legal o seu cabelo, você não vai se arrepender. Tá, mas aí você vai cortar ele bem curtinho, né? Como eu disse pra você, não se preocupa, porque vai ficar tão fabuloso que você não vai nem conseguir acreditar. Na verdade, eu já não tô nem acreditando que eu vim parar aqui, né, pessoal? Então, meus estilosos e estilosas, vamos começar a tratar o cabelo dela. Vou tirar meu óculos aqui, né? Ah, e se vocês quiserem comprar esse óculos da minha coleção exclusiva, o link vai estar lá na descrição do vídeo. Bom, vamos ligar nossas luzes fabulosas. Porque aqui no meu salão, todo mundo pode brilhar, inclusive as luzes. Bom, acho que eu vou começar com a hidratação colorida. Colorida? Sim, você disse que você queria alguma coisa pro verão, seu cabelo vai ficar super macio, você vai amar. Tomara que colorida seja só técnica, né, pessoal? Porque eu gosto da cor do meu cabelo. Ok, vou pegar minhas luvas e todos os materiais que eu preciso. Ótimo. Vou tirar meu anel, claro. E vou colocar minhas lindas luvas azuis. Tcharam! Perfeito! Perfeito! Já vai passar a tesoura? Ainda não, mas como eu disse que você vai ser rapidinho, você vai amar. Espero que sim, né, pessoal? Ai, ai, ai. Ótimo! Agora eu vou colocar dentro da touca. Olha só, estilosos e estilosas. Já coloquei a super touca. E enquanto a gente espera a hidratação colorida fazer efeito, é claro que a nossa cliente em 372 não vai ficar à toa, né? Então, vamos aproveitar para ganhar mais views. Olha só, vou aproveitar para promover essa máscara nova, que também é da minha coleção exclusiva. Tcharam! Bom, agora vamos abrir e colocar na nossa linda cliente. Vamos abrir. Olha só! Vou tirar aqui. Olha só, meus estilosos e estilosas. Olha que lindas essas cores, super bonitas. E o que você vai fazer com isso? Eu vou colocar no seu rosto, é claro. Olha só! E agora vamos colocar na nossa cliente! De graça, né? Aham! Bom, pode fechar seus olhos. Vamos ajeitar aqui, né? Olha que coisa mais linda! Pode abrir os olhos, está super, ultra, mega bonita. O que é isso? É uma máscara de lincone, né? Super linda! E agora, enquanto a gente espera fazer peito, né? A máscara super linda dela. A gente vai fazer as unhas! De graça, né? Claro, tudo de graça! Bom, vamos começar. É claro que eu vou tirar minhas luvas, né? E agora vamos começar com... Hum... Olha só! Eu tenho quatro esmaltes fabulosos. Tem esse daqui verde. Hum... Não! Rosa! Minha cor favorita! Mais um rosa e mais um rosa, porque como eu disse, rosa é minha cor favorita! Hum... Eu vou usar este rosa, porque é o rosa mais rosa que eu tenho dentro dos meus rosas. Bom, me dê a sua mão, cliente 382. E vamos começar! Olha só, estilosos e estilosas! É um esmalquinho bebê com uma cor super linda. E eu vou começar com o dedão, claro, né? Olha que cor maravilhosa! Eu gosto de fazer uma camada, assim, super cheia de esmalte, porque daí fica com muita cor. E eu também não tenho muita paciência de ficar brincando devagarzinho. Hum... Ótimo! Olha só que unhas mais lindas! Tá forte essa cor, hein? Aham! E agora eu vou fazer uma coisa que tá super na moda. Eu vou passar outra cor na outra mão! E eu vou passar este rosa, porque dá um bom contraste. E ainda minha cor favorita, né? Olha só, uma cor também super fofa! E de novo, vou começar no dedão. Mais um pouco aqui! Ótimo! Mas tá meio borrado, né? É porque este rosa é super clarinho, né, meus estilosos e estilosas? E se eu colocar só um pouquinho, nem vai aparecer! Bastante rosa! Olha só como ficou, estilosos e estilosas! Enquanto o esmalte seca, porque eu coloquei bastante, né? Eu vou tirar essa máscara de licorne super bonita e vou fazer uma maquiagem! De graça? Aham! Tá bom! Bom, vou tirar... Lindo! E agora a sua pele está super, super, ultra, mega macia! E meio gosmenta, né? É! Acho que podemos secar, né, um pouco antes de fazer maquiagem? Ótimo! Agora eu posso fazer a maquiagem! Tomara que essa maquiagem não combine com as unhas, né, pessoal? Bom, é claro que eu vou fazer uma maquiagem combinando com as unhas! Ai, ai, ai! Eu estou achando que isso não vai sair de graça, não, viu? Bom, vou começar com um blush super rosa! Vou passar bastante para ele ficar super lindo! Olha que blush mais bonito! É super, ultra, mega rosa! Bom, é claro que eu vou escolher uma sombra para combinar com as unhas, né? Então tem que ser ultra, mega rosa! Hum, acho que eu vou pegar essa daqui! Olha que linda! E agora no outro olho eu vou fazer uma rosa mais clara para combinar com essas unhas aqui! Então, é claro que eu vou escolher esse daqui, né? Super perfeito! Eu fiz o vestido ao contrário, olha só! Está super na moda! Ai, ai, ai! Olha só como está linda! Só falta o patom! E eu vou escolher... Já sei o que eu vou fazer! Vou começar com esse daqui! Olha só! Combina muito com essa unha, né? E vou passar na parte de baixa! E também na moda fazer de um jeito que parece quente os lábios, ó! Ai, faz em volta! Olha que linda que está! Agora eu vou usar este rosa! Olha só a cor! É super rosa choque! Tcharam! E agora eu vou passar aqui em cima! Assim! Ah, ficou linda! Bom, as unhas já secaram! A maquiagem já está pronta! E agora é hora de ver como ficou a hidratação colorida! E agora é hora de ver como ficou a hidratação colorida! Então eu vou tirar em 3, 2, 1 e... Tcharam! Que cor é essa no meu cabelo? Espera aí que a gente vai lá pegar um espelho e você vai ficar maravilhosa de quão fabuloso está o seu cabelo! E sua maquiagem e suas unhas! O que que eu fui fazer, pessoal? Eu estou achando que esse corte de cabelo não vai sair de graça não! Nem essa unha! E muito menos essa maquiagem! Agora, cliente 372, você está pronta para ver? Bom, pronta, pronta eu não estou, né pessoal? Mas é melhor ver e acabar com isso de uma vez! 3, 2, 1 e... E já! O que você fez com o meu cabelo? Eu fiz ele ficar do jeito que você queria! Não, mas eu queria ele curto e castanho! E... 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 Olha só! Eu fiz ele mais curtinho, né? Não está tão longo, olha! Está bem melhor! E você disse que você queria uma coisa para o verão! Eu achei que isso convidaria muito para o verão! Olha só, esses cachos parecem ondas no oceano! E é claro que eu coloquei azul para o oceano! E rosa porque é minha cor favorita! E daí misturou um pouquinho, né? E ficou meio roxo! Mas eu achei que ficou super legal! E tem como você fazer ele ficar castanho assim e curtinho agora? Bom, hoje não dá mais tempo porque a gente já terminou o vlog e eu tenho que fechar o salão! Mas se você quiser voltar amanhã, só custa 399 reais! Eu vou ter que pagar para arrumar isso? Claro! Mas e se a gente fizer, tipo, outro vídeo? Bom, eu não consigo fazer o vlog da cliente 373 usando o cliente 372 de novo, né? Então você teria que pagar 399 reais! É, pessoal, pelo visto esse corte de cabelo não saiu de graça, hein? Eu vou ter que achar outra cabeleireira para arrumar essa bagunça que ela fez! Eu só queria fazer um cortezinho simples, pessoal, no meu cabelo. Mas olha só, ficou tudo colorido! Então agora eu preciso achar um outro salão de beleza para deixar ele do jeitinho que eu gostaria! Onde será que eu posso achar um outro salão? Acho que eu estou vendo alguma coisa ali! Vamos lá dar uma olhada, né? Olha só, pessoal! É um hair studio profissional! Eu acho que isso daqui é a mesma coisa de cabeleireiro, hein? Cabelo, maquiagem e unhas! Acho que vai resolver todos os meus problemas! 5 estrelas Paz De ou trajes Se eu vou splite Eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas... Eles fazem cabelo, maquiagem e unhas! Então talvez eles consigam resolver todos os meus problemas de uma vez! Eu vou tentar esse salão, hein? Vamos lá? O de entrar! Bom dia! Bonjour! Bonjour! Tantas cores! Só para você saber Eu não trabalho com cores Ah, mas foi justamente por isso que eu vim nesse salão Eu fui em uma cabeleireira E olha só o que ela fez comigo Eu estou toda colorida Olha só o meu cabelo colorido A minha maquiagem colorida As minhas unhas coloridas Eu estou toda colorida E aí eu precisava de alguém para resolver esse problema, né? Você veio ao lugar certo! Bem-vinda ao... Le cheveu d'or Estúdio profissional Ah, eu achei que era Le cheveux d'or Eu não entendi muita coisa que ela disse, né? Eu acho que ela quis dizer que é de Paris Mas o importante é que ela aceitou me ajudar a resolver esse problema, pessoal Acho que hoje é meu dia de sorte Tomara que eu consiga o corte que eu queria, né? Pode sentar, sim Estou bem mais confiante, pessoal Olha que salão chique O que você estava pensando em fazer? Eu estou pensando em cortar assim, bem curtinho, um corte simples, entendeu? Não, não! Eu não fui para as melhores escolas de Paris para fazer um corte simples Você vai sair daqui deslumbrante, magnifique Ai, 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 pessoal Eu não sei, não Já estou começando a desconfiar dessa cabeleireira, hein? Mas eu não tenho muita opção agora, né? Vamos começar tirando as cores do seu cabelo colorido Oh, sim, sim Oh, fabulous Perfait Muito bem, ótimo Agora, enquanto a gente seca Vamos tirar essas unhas coloridas Oh, rosa 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 não é chique? Chique A cor do ovo A cor do ovo Oh, bem melhor Agora, vamos pintar Uma base Três bem, agora, a cor do ovo Perfait Perfeito Agora, a outra mão O ovo é chique O ovo é chique Oh, très beau Oh, tão bonito É super beau Oh,挑 É chique Ouro é chique É magnifique Do ouro de ouro Mais ouro para as bochichas. Três bom, muito bom. E finalmente, o batom. Sim, sim, sim. Perfeito. Já posso ir embora? Terminou? Agora chegou a hora do grande final. Está pronta para ficar. Magnifique. Perfeito. Acho que sim. Ótimo. Trois. Deux. Un. C'est très perfeito. C'est magnifique. Mas precisa de um toque final. Je sais, eu sei. C'est perfeito. Isto é perfeito. Não. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. O que é o salão dele? Que é castanho. O troje. Vá. Mas eu ainda preciso pagar pelo corte. Não. Só vá. Ah, o troje. 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 Ah, o troje. pintou as minhas unhas de dourado. Eu até achei que esse corte ficou bonitinho, olha. Olha que penteado chique. Mas eu quero um cabelo assim, castanho, que é a minha cor natural e um corte bem curtinho. Então, eu vou continuar procurando outro salão. E eu ouvi dizer que abriram um salão de beleza bem legal ali no final da rua. Então, vamos lá tentar, né? Tomara que dessa vez consigam resolver o meu problema com cabelo. Olha só, pessoal, bem ali. Parece que é uma placa de cabeleireiro mesmo, hein? Vamos lá dar uma olhada. Cabelo mágico. Onde seus maiores desejos de cabelo viram realidade. Unhas, cabelo, maquiagem e magia. Pessoal, um cabeleireiro mágico? Acho que só mágica mesmo pra resolver o problema do meu cabelo, né? Será que hoje vai ser o meu dia de sorte? Tudo que eu desejo é o meu cabelo de volta e um corte curtinho na altura do ombro. Então, vamos lá tentar, né? Eu tô sentindo que hoje eu vou conseguir. Pode entrar. Ai, ai, ai. Será que eu devo entrar nesse salão? Das últimas vezes eu me arrependi, hein? Mas não tem muito jeito, pessoal. É o último salão de beleza que tem aqui na minha rua. Então, vamos lá tentar. Oi, boa tarde. Oi. Aqui que é o salão Cabelo Mágico? Sim, sim. Onde seus maiores desejos de cabelo viram realidade. É exatamente isso que eu preciso. Porque eu tenho um desejo pro meu cabelo e eu quero que ele vire realidade. Dei um lugar certo. Sente-se. Claro, claro. Obrigada. Tomara que dessa vez dê certo, né, pessoal? Tomara que meu desejo se torne realidade. Então, qual é o seu desejo? Eu não queria mais ter esse cabelo aqui que eu tô, sabe? Mas por que ele é tão bonito? Parece a minha prima Tinkerbell. Eu sei. É um corte bonito, um penteado bonito, uma cor bonita. Mas ele não é assim eu. Eu queria um corte assim, mais simples, sabe? Sem nenhum penteado chique. Ah, entendi. Esse desejo já vai virar realidade. Prima e tem bem, solte esse toque aí pra mim. Pronto? Resolveu o problema do meu cabelo? Sim, pode ir na estela. Ah, eu nem acredito, pessoal, que eu já vou ter o meu cabelo de volta. Ai, ai, ai. Tô tão animada. Ficou lindo, né? Mas, mas, mas... Meu cabelo tá loiro. Sim, você pediu pra eu tirar o penteado e eu tirei. Sim, mas eu não queria o meu cabelo loiro, né? Ah, então tá bom. Agora eu vou conseguir resolver o seu problema. Ufa. Pim, pirelim, pim, pim. Não deixe esse cabelo ficar loiro assim. Ufa, agora sim, hein, pessoal. Mas... Tá rosa pink. Sim, você não queria que ficar filoira, então eu coloquei a dita da cor. Não, 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 não. Você não tá entendendo o que eu quero. Eu só quero o meu cabelo assim, curtinho e sem nenhuma cor. Ah, agora sim. Eu tenho certeza que eu entendi. É um desejo tão simples, né, pessoal? Acho que agora vai, hein. Pim, pirelim, pim, pim. Deixa esse cabelo curto e sem cor para mim. Nossa, acho que agora deu certo, hein. Ó, tá bem curtinho, pessoal. Acho que tá do jeitinho que eu queria. Já posso olhar? Pode. Vamos lá, pessoal. Dessa vez, eu tô confiante, hein. Ela deve ter entendido o que eu quero, né. O que você fez comigo? Eu tirei todas as cores e deixei ele bem curtinho. Não, 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 não. Não foi isso que eu quis dizer. Eu queria curtinho, isso você acertou. Mas eu não queria ele nem rosa, nem verde, entendeu? Eu queria sem cor. Eu só queria, tipo... Ah, entendi. Tudo bem. Eu já entendi e já sei o que você quer. Ufa, dessa vez vai, hein, pessoal. Ela tá chegando perto, né. Mas ao mesmo tempo, ela tá passando longe. Vamos lá, mais uma chance. Pim, pirelim, pim, pim. Não deixe esse cabelo loiro, nem rosa, nem branco para mim. Ufa, pessoal. Acho que agora ela entendeu, hein. Nossa, tá bem curtinho, hein. Aham, ficou perfeito, né, pessoal. Bem curtinho mesmo, né. Sim. O que que é isso? Eu virei um galo. Bom, é que você não queria que seu cabelo fosse nem branco, nem rosa, nem moiro. Então, eu pintei de roxo, azul, verde, amarelo e azul. E daí eu achei que essas cores iam combinar super com esse penteado. Mas você disse que você ia realizar o meu desejo. Esse não é seu desejo? Não. Toda vez que eu vou explicar o meu desejo, você faz a magia tão rápido que meu cabelo fica maluquinho e bem longe do que eu tinha desejado. Ah, desculpa. É que eu fico tão certa para realizar o desejo das pessoas que eu não consigo nem esperar. Então, mas se você ouvir bem direitinho todos os detalhes do meu desejo, vai ficar mais fácil de você conseguir realizá-lo. Ah, entendi. Então, olha só. Presta atenção, hein. São todos ouvidos. Eu quero o meu cabelo castanho, que é a cor natural dele, cortado assim, no ombro. Eu não quero nenhum penteado, não quero nada diferente, sabe? Não quero nenhuma cor forte. Eu quero só ele castanho do jeito que ele é naturalmente e um corte na altura do ombro. Bem simples, né? Será que você consegue fazer? Acho que sim. Então vamos tentar. Pim, perelim, pim, pim. Deixa o cabelo castanho e curta para mim. Pessoal, eu não estou vendo muita coisa, mas aparentemente o meu cabelo está castanho e curto. Será que dessa vez ela conseguiu? Vou olhar no espelho, né? Está meio bagunçado, mas está castanho e está curto. Calma, calma, que eu ainda vou ajeitar seu cabelo, sua maquiagem e suas unhas. Ah, eu não vejo a hora. Pim, perelim, pim, pim. A gente, isso tudo para mim. Será que agora deu certo, pessoal? Vamos ver, né? Ai, ai, ai. Pelo menos, eu não pareço mais com um galo, né? Vamos ver. Está curtinho do jeito que eu queria. E está castanho. Acho que eu já estou preparada para olhar no espelho, né? Eu amei. Agora sim você acertou no meu desejo, Fadinha. Ai, que bom. Eu amo ajudar pessoas. E olha só que legal. O seu cabelo estava tão comprido, ó. Comprido? Uhum. Que dá para doar. É só colocar dentro de um soquinho de plástico e mudar para uma instituição que faz perucas de graça para as pessoas que precisam. Que legal. Acho que essa é a melhor parte desse cabeleireiro, então, hein? Além de ter conseguido o cabelo dos meus sonhos, eu ainda vou poder ajudar alguém. Amei esse salão. Super recomendo. E aí? Bom, pessoal, por isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. E mágico. Tchau. E aí